E eu tô doido de pistola. E eu girando. E eu girando, grande oto aqui, velho. Velho, tipo... Cadê? Não sei, velho. Você tava olhando pra cá, velho. Como é que você tunou? Ali a caixinha, não é? Cara, tá por aqui, velho. Beleza, 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 beleza. O Paulo tava em cima, não, maluco, velho. Ah, não, 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 não. Ele, pera, velho, ele tava em cima do negócio. Caça objetos. Se esconda e sobreviva. Eu trouxe um barril. Ah, não. Tô caindo. Vem. Que? 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 Você... De ladeira. Meu Deus. Vem pra vir aqui não, cara. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, eu não tenho mais bagulho de trocar. Beleza. É, trocou no começo ali já. Nossa. Ah, não, velho. Eu fiz a maior burrada da minha vida. O cara tava olhando pra mim. Eu pensei que ele tava me vendo. O cara tava olhando pra mim. E eu... E daí eu... Eu vou morrer agora. Eu vou morrer, né? É o que? São um barril. Eita, caralho. Eita. Ehehe. Ó, se liguei chegando, atirando. Só vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá de uma vez. Vai pra lá, vai pra lá. Isso. Meu Deus. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Só sobrou. Só sobrou. Só sobrou eu. Que beleza. Mano, tava todo mundo ali, velho. Um... Mais intenso do que o... Nossa, sua cara tá afundada pra dentro, velho. Ehehe. Ah, tem que ser um aqui. Aí, ó. Que? A gente vai afundar o time. Eita. 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 Meu Deus. Por que eu faço isso, cara? Eu tenho dois caras atrás. Caraca. Mas dentro dessa casa tem muito caras. Não, não. Vou dar de frente com o maluco. Meu Deus, velho. E acabou essas formas, né? Acabou. Ah, pior que ele viu que eu sou um barril, tá ligado? Não. Ele tá vindo atrás desse coma. Não. Não. Pera aqui. Pera aqui. Mano, falta... Meu Deus, nem ferrando aqui. Nossa, velho. Falta muito tempo, cara. Parece que não sei, velho. É fogo. É fogo que... Não. Meu Deus. E você tá correndo isso, velho? Caraca. Pô, velho. Caraca. Você errou todo muito tempo aí, velho. Não, você tá olhando pra plaquinha que tá escrito Victor, velho. Então, é. Ah, Victor aí. Já era. Ganhamos. Vai ganhar mesmo. Meu Deus do céu. O cara também era o mesmo que eu. Ai, o outro também. Era todo molequinho. Beleza. Que que é isso, cara? O maluco é uma roda de tanque, velho. Quer ver que eu vou ser o primeiro que eles vão morrer? Meu Deus. Eu vou ser o primeiro, velho. Os caras já vão chegar aqui já, tipo, como? Rasgando. E eu vou subir a bem na hora. Eu vou subir a bem na hora. Seja sangue frio. Você que tá fugindo? Não, não veio pra cá. Meu Deus. Não veio pra longe. O cara tá atirando em qualquer coisa do mapa. Todos, até aparelho. Assim, cada bloquinho da parede, o cara tá atirando, velho. Pode ver o porco. Aí, ele tá vindo pra cá. Não, não atira aqui, velho. Não. Meu Deus, filho. Meu coração. Será? Será? O cara tá vindo pra... Eita, o time... Eita, que foi isso? Meu Deus do céu. Ele vai salvar a pátria. O maluco simplesmente salvou, velho. Ele salvou. Ele saiu correndo com uma roda de tanque, tá ligado? Ah, o maluco tá jogando com um bagulho. Tu tá na peça 4, não entendi. X é... Ah... 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 É só uma caixa gigante. Ah, é tu? Eu também sou. Eu sou um quadrado, eu não consigo fazer nada. Eu sou um quadrado, eu não consigo fazer nada. Eu tô vendo uma caixinha correndo na minha frente aqui. Desenquizante. Acabei de ver, velho. Caixa da rotis. Não atire em mim, velho. Não atire. Meu Deus, o cara não atirou. Não, não é possível. Eu esqueço que eles podem ouvir, tá ligado? Ah, beleza. O fico... Cara, o cara olhou pra mim duas vezes e nem... Nem pra pensar em atirar, ele pensou, velho. Que spot é esse? Tá ligado? Ele vai querer atirar. Mano, o cara tá olhando pra mim muito tempo já. Será que eu vou pra lá? Pô, esse nivelar não funciona. Não funciona. Eu atravessi a parte... Mano, o quê? O quê? Tem uma caixinha fugindo ali. O cara matou a caixinha. Não, não conseguiu. Quem que era a caixinha? Eu vou abrir dinheiro. Eu vou abrir dinheiro. Porquinho louco. É, vocês não vão acreditar no que eu tô, mano. Eu sou 20 viga de ferro. Não dá pra ver o mapa quando a gente abre o valor de pontuação, não sabia, não. Olha onde eu tô, meu Deus. Não! Pusei sem querer. Olha onde eu tô. Que lugar sensacional, mano. Meu Deus, eu travei no chão como um pera de metal. O cara não me viu. Aí o outro me viu. Parece que não acaba nunca, velho. Aonde? Não, eu não vai. Será que a gente vai ter a primeira vitória? Hum... Ah, a geladeira sendo algo grosso e pontudo. 44. Tem dois caras na minha frente. Três caras na minha frente. Ah, eu mexi sem querer. Ainda bem que o cara é de um entro. Meio três caras do lado do palo. Ninguém vai vir aqui, meu Deus. Cara, 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 cara. Vamos ganhar, vamos ganhar. Os caras dão tudo comigo aqui, mano. Não, velho. Nossa, morri muito rápido. Mano, para. Olha a minha tela, olha a minha tela, olha a minha tela, olha a minha tela. E aí, velho. É, velho. É, velho. Meteu um louco na cara. Nove segundos. Vem. Olha isso, velho. E não me viu. Estuda, estuda, estuda. Ah, ele não me viu. Vamos ganhar, vamos ganhar, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ó. Velho do céu. O cara subiu a escada do lado dele. Beleza. É eu, é eu. É eu, é eu. É eu, é eu. É eu, é eu.